Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de filme aqui no canal. Quero falar de alguns filmes ganhadores do Oscar que estão disponíveis na Netflix. Filmes imperdíveis e que vocês podem aproveitar. Então, vou voltar um pouco no tempo, para o século passado, mas um deles é desse século mesmo. Mas antes de entrar nos filmes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Insta, tem conteúdos diferentes, tem newsletter, tem TikTok, tem um pouquinho de tudo. Aproveitem para seguir, acompanhar. Vamos para os filmes? A começar com um que eu adoro, lá do século passado, estava fazendo as contas, esse filme já tem 30 anos. Pois é, provavelmente vocês já assistiram, mas se não assistiram, aproveitem ou assistam de novo. Eu não me canso de assistir Perfumes de Mulher. Esse filme que é de 92, tem uma nota 8 no IMDb, e traz Alpatino, no papel de um militar aposentado que é cego, e um garoto de colégio particular que vai ajudá-lo num final de semana, num feriado americano. E aí toda a história se desenrola. E o Alpatino ganhou o Oscar com esse papel, o papel do Coronel Frank, alguma coisa assim. Ele que é esse coronel aposentado, cheio de manias estranhas, ele é cego. E a gente tem também o Chris O'Donnell, jovenzinho de tudo, lindo de morrer. Ele estuda num colégio de elite americano. Ele tem bolsa, ele é um aluno pobre, bem diferente dos colegas de classe dele. Mas, como ele conseguiu essa bolsa, ele frequenta esse colégio, que vai dar uma bela ajuda na carreira dele, pra que ele consiga mudar essa história. E ele é muito bonzinho, é aquele cara legal, assim. E ele tem uns colegas super milionários, arrogantes, egoístas. E ele tem que conviver com isso. Um deles é o Philip Seymour Hoffman. Também jovenzinho de tudo. E o que acontece na trama é que o personagem vivido pelo Philip Seymour Hoffman, e os amiguinhos ricos dele, acabam pregando uma peça num dos diretores dessa escola, de mau gosto. E esse diretor, que também não fica atrás desses alunos, que tem uma arrogância, uma empáfia, seus problemas pra lidar, ele quer se vingar desses alunos, ele quer castigar os alunos. Mas ele precisa saber quem foi. Precisa ter alguém que os acuse, que fale que eles cometeram aquele delito. E, por acaso, o personagem vivido pelo Chris O'Donnell é o Charlie. Ele viu a cena toda acontecendo. E ele é o lado mais fraco da história, porque ele é bolsista nessa escola tradicional. E é muito mais fácil pra esse diretor pressioná-lo pra contar quem foi. Pra ser dedo duro dessa história, possibilitando que ele se vingue de quem ele quer e tal e coisa. Só que nesse meio tempo, ele se recusa. O Charlie fala, não, não vou dizer. Os amiguinhos ricos dele falam, ó, não abre o bico. A gente tá junto nessa, blá, blá, blá. O que não é verdade. Ele tem esse feriado americano no meio da história. Então, ele vai, precisa fazer uma grana. Ele é, realmente, um aluno bem mais pobre. Então, ele precisa, no feriado, receber uma grana pra cuidar desse coronel cego. E aí, chega lá, supostamente, pra que ele fique ali na casa, no quartinho, fazendo companhia pra ele, uma coisa assim. Só que, na hora que a família vai embora, tudo muda de figura, a gente vai ver que o coronel tem planos bem diferentes pro feriado. Eles vão pra Nova York e aí começa toda uma aventura. Bom, eu acho que tá bom já de história, mas alguns bastidores desse filme tem uma cena de tango maravilhosa que o Al Pacino convida uma moça bem bonita num restaurante de luxo pra dançar numa pista. Ele pede as coordenadas pro Charlie, já que ele não enxerga. Ele fala, Charlie, me dá as coordenadas dessa pista. Ele fala as dimensões da pista. E ele, cego, pega essa moça e dança um tango maravilhoso com ela. Você vê a cena. É, só de falar dela, a música já vem na minha cabeça. A cena é muito legal. E aí a gente imagina que foi muito tranquila de ser feita. É, talvez, ou nem tanto. Fato é que eles ensaiaram essa cena do tango por três semanas. E pra filmá-la foram dois dias. Uma cena que é super rápida. Você não imagina que leva tanto tempo assim pra ficar desse jeito tão natural e tão encantador. O diretor é o Martin Breast, que também foi diretor de Encontro Marcado, aquele do Brad Pitt. Sim. Então, olha só. Quantos motivos você tem pra assistir Perfume de Mulher lá na Netflix. Minha segunda sugestão é Boyhood. Trouxe mais pro presente, ou melhor, foi pra 2014. Esse filme que tem uma nota 7.9 e vai contar pra gente a história do Mason, que é um menino. Desde a infância dele até que ele chegue à faculdade. E é muito interessante porque o diretor, ele foi acompanhando realmente o ator que fez o Mason desde a infância até chegar à faculdade. E também os demais atores que o circundam ali, a família dele. Então, isso inclui a Patrícia Arquete, que a mãe dele faz o papel de mãe. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz com o Adjuvante. É um filme muito interessante porque tem esse lado muito real. Ele foi filmado em tempo real. Não foi como a gente costuma ver nos filmes, que os atores são envelhecidos ou são transportados com maquiagem para mais jovens ou utilizam outros atores para fazer o papel dele mais jovem ou mais velho. Não. Foram anos de filmagem para conseguir acompanhar os mesmos atores, de fato, envelhecendo. o Mason, que é uma criança até ele chegar na faculdade. Então, é o próprio ator que você vai acompanhando ao longo do tempo. É uma experiência muito interessante. O pai é Ethan Hawke, que também já tinha tido outra oportunidade de filmes com o diretor. O diretor é o Richard Linklater. Ele também dirigiu Antes da Meia-Noite, que é uma franquia. Tem Antes do Amanhecer, tem Antes do Pôr do Sol e depois tem Antes da Meia-Noite, que é aquela história de um casal, o Ethan Hawke e uma atriz, que eu deixo aqui o nome dela. Eles se encontram num trem, acabam saindo do trem, passando uma noite inesquecível numa cidade europeia, marcam de se reencontrar nesse trem. Enfim, e aí acontecem os três filmes. Será que eles se reencontram? Enfim, mas tem história pra três filmes. O terceiro dessa franquia é assinado pelo mesmo diretor de Boyhood. É uma escolha bem interessante. Nota 7.9 é alta e é um filme que eu gostei bastante. Tem uma vibe muito mais tranquila e muito interessante. E pra fechar essas dicas de hoje, um filme que eu não poderia deixar de citar, vencedor do Oscar, é o Zinho Tocáveis. Tá lá na Netflix, tem uma nota 7.8. Eu voltei mais no tempo, eu fui pra 1987, quando Sean Connery ganha como melhor ator coadjuvante o seu Oscar nesse filme. filme que é do Brian Palma, esse diretor de dublê de corpo, por exemplo. Aí, a gente tem um cenário de máfia, a gente volta lá pra época da lei seca, em Chicago. E é o Al Capone, história real. O Al Capone que começa a enfrentar a resistência do Elliot Ness, vivido pelo Kevin Costner. O Al Capone, por sua vez, é vivido pelo Robert De Niro. E a gente fica aqui imaginando como outras estatuetas do Oscar não foram distribuídas pra esse elenco estelar. A gente ainda tem o Andy Garcia, lindo, jovem, também participando do filme. Então, a gente vai ver esse momento de tentativa de captura do Al Capone, que faz, que tem todos esses mafiosos, fazem coisas escabrosas, mas não são pegos de jeito nenhum. E o que vai pegá-los é a contabilidade. Eles sonegarem imposto. Pois é, olha só o perigo de se sonegarem impostos. Então, os intocáveis, tem vídeo aqui no canal, eu fiz há um tempo atrás. A trilha sonora desse filme é do Enio Morricone. e eu vou deixar o link pra esse vídeo na descrição, então vocês conseguem também saber mais detalhes dessa obra-prima que tá lá disponível. Então, foram três sugestões de estilos bem diferentes, mas que têm em comum o Oscar, uma estatuesta do Oscar pro currículo desses filmes. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. e a gente se vê que tá lá. no próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê Obrigado.